Era pra ser mais uma viagem de moto compartilhada com milhares de seguidores nas redes sociais. O casal, que já percorreu 66 países, havia saído de Bangladesh com destino ao Nepal. No meio do percurso, acampou no distrito de Dunka, na Índia. A brasileira Fernanda Santos e o marido, o espanhol Vicente Barbera, foram atacados por criminosos. Vicente foi amarrado e espancado. Fernanda foi agredida e violentada por sete homens. A polícia indiana informou que os criminosos foram identificados e uma parte do grupo já está presa. Um protesto em apoio à brasileira logo se espalhou pelas redes sociais. Em inglês, as palavras, justiça por Fernanda. A gente nunca pensa que ia acontecer isso com a gente, né? A gente vê nas notícias, a gente vê... Eu sabia, eu sei que para as mulheres o mundo sempre é mais inseguro. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores disse que presta assistência às vítimas e que acompanha os desdobramentos da investigação. Ao lado das autoridades da Espanha e da Índia, o país asiático registra, em média, 86 casos de estupro por dia. E o número ainda pode estar subnotificado. Fernanda e o marido receberam atendimento médico e uma indenização do governo indiano no valor de um milhão de rúpias, equivalente a 60 mil reais. O casal elogiou a ação rápida das autoridades, mas espera que o tratamento seja estendido a todas as vítimas de abuso sexual. Que não seja só para a gente, porque a gente é turista, porque nenhuma mulher merece passar por isso.